Você já tomou um chazinho hoje? Agora imagina um chá diferenciado, gente. Tem um chá aí que é um chá bom... é bombe, é? Bomba. Bomba, um chá bomba, que de bomba não tem nada. Calma. É um chá se diferenciado e que tá fazendo o maior sucesso no mercado. E você vai conferir agora. Se liga. As bombas de chá parecem bolas de cristal feitas para decorar um cantinho da casa. Translúcidas e brilhantes, elas liberam as folhas secas do chá ou saquinho mesmo ao entrar em contato com a água quente da xícara. As bombas de chá parecem ser mais complicadas do que realmente são. Dá pra você fazer a sua própria e quem sabe presentear alguém em casa mesmo. Você vai precisar de um copo de isomalti cristal, forma de silicone com semicírculos, corante alimentício, ervas ou sachê de chá e flores secas. Em uma panela em fogo médio, derreta o isomalti delicadamente até ele ficar um líquido homogêneo. Depois o coloque em duas formas semicirculares usando uma colher de metal. Atenção que ele vai endurecer rapidinho. Com corante alimentício, faça as formas e desenhos que você quiser. Se preferir, adicione algumas gotas na panela para que a mistura fique colorida por completo. Deixe esfriar em temperatura ambiente. Quando a mistura solidificar, retire o semicírculo superior do molde e adicione um saquinho de chá ou as ervas de sua preferência. E pronto! Estão feitas as bombas de chá. Nossa, que legal, gente! Eu amei! A Lorena disse pra mim que é muito gostoso, é muito saboroso e eu quero experimentar. Ainda não experimentei. Eita, diferente, né? A Lorena disse pra mim que é muito saboroso e eu quero experimentar. A Lorena disse pra mim que é muito saboroso e eu quero experimentar.